Pessoal, vamos fazer figas e torcer para que dê certo, hein? Que a gente consiga pegar a estrada. Depende aí da estrada agora, né? Astronomers e cientistas de todo o mundo estão antecipando este momento há décadas. ALMA é o maior projeto de astronomia do mundo, mas não é um telescópio convencional. Em vez de coletar e analisar a luz visível, ela parece em uma parte diferente e grande parte do espectro. Ao abrir um novo mundo no cosmos, ALMA explora uma das últimas fronteiras de astronomia, o universo frio e distante. Todos procurando respostas para algumas das perguntas profunda sobre nossas origens cosmias. Como formam as estradas e planetas? Como formam as primeiras galáxias? O Czachnantor Plateau, em norte de Chile. Despite a literalmente breath-taking altitude de 4,000 metros above sea level, ALMA has flourished. Over the last few years, more than 50 antenas have been installed across the high desert plain. ALMA é um único, gigante telescópio, construído em uma parceria entre Europa, Norte-America e Asiá, em cooperação com Chile. 66 state-of-the-art antennas, 66 state-of-the-art antennas, will observe the universe, at millimetre and sub-millimetre wavelengths. 1000 times longer than physical wavelengths. 1000 times longer than physical wavelengths. This light reaches us from some of the coldest and most distant objects in the universe. Water vapour in the atmosphere blocks these faint whispers from the hidden universe. So, to collect them, we have to go to an extremely high and dry site, like Czachnantor. The origin of the ALMA project dates back decades. Scientists from Europe, North America and East Asia developed three individual concepts for new large telescopes for millimetre and sub-millimetre observations. Eventually, these concepts were merged into one. Big science takes big global collaborations. Together, countries can achieve what they cannot do alone. The home is greater than the sum of its parts. The ALMA project was born. The ALMA project was born. And the US is a- 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 This new telescope needed a home. And eyes turned to Czachnantor. Every aspect of the site, from the astronomical to the meteorological rate, was thoroughly tested and the atmosphere monitored daily. Conclusão? Chak-Nantor foi o lugar perfecto para a alma.